Essa eu acho que vocês não conhecem, Eu Te Levantarei. Pega os braços. Eu Te Levantarei Eu Te Levantarei Filho Amado Filho Querido Você é amado, você é querido. Canta Santa Bárbara! Eu Te Levantarei Eu Te Levantarei Filho Amado Filho Querido E Ele Te Palma Restituirei Eu Te Levantarei Eu Te Levantarei Filho Amado Filho Amado Eu Te Levantarei Eu Te Levantarei Eu Te Levantarei Filho Amado Filho Querido Filho Querido Restituirei Restituirei Tuas Forças Tuas Forças E Te Levantarei Eu Te Levantarei E Te Levantarei Eu Te Levantarei Eu Te Levantarei Eu Te Levantarei Filho Amado 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 E te atrairei a mim E te darei novas vestes Filho, amarelo Presta atenção aqui, presta atenção A profecia é para o Brasil De Santa Bárbara para o Brasil Deus quer levantar este Brasil Deus quer levantar o Brasil Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora O mundo está achando que os cristãos estão mortos O mundo está achando que não existe mais cristão Que eles vão fazer o que eles quiserem Que vão implantar a ideologia disso, daquilo, de gênero Não, esse Brasil é cristão E os cristãos vão se levantar em nome de Jesus Não, não a tudo que vai contra Deus Aquele cristão que está ferido Deus vai levantar Aquele soldado que estiver ferido na batalha Deus vai levantar E Deus é uma profecia para o Brasil Deus vai levantar uma geração Para professar o nome dele neste mundo Deus vai restituir Canta mais uma vez Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei 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 A mim Ele vai restituir no Brasil Restituirei Puras forças E te atrairei a mim E te darei novas vestes Filho amado Dá uma obra pra Jesus, grata o seu lar E nós vamos cantar para o nosso Brasil agora Vamos profetizar pro Brasil, sim ou não? Brasil, eu te levantarei Porque o Brasil é meu filho amado Meu filho querido Vai pro Brasil, vai! Eu te levantarei Levanta Brasil! Eu te levantarei Filho amado, filho amado Filho querido É uma profecia pro Brasil, vai! Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Pra terminar Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Homens e mulheres novos vão seguir neste Brasil Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Pra terminar Essa noite Deus te levantarei Diga pra ela Você é amado Você é amado Você é querido Você é querido E pra terminar Para o Brasil Deus te levantou Nós já cremos Deus te levantou Deus te levantarei O Brasil é o que? Filho amado Filho querido Viva o Brasil Viva a nossa nação Deus vai levantar um povo Um povo que lhe adora Um povo que lhe ama Um povo que lhe serve Amém Jesus A nossa fé está aí O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar O Espírito de Deus se move Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca Minha mente Meu coração Enche minha vida Do teu amor Move-te em mim Deus Espírito de Deus O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar O Espírito de Deus se move Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente Meu coração Enche minha vida Do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente Meu coração Enche minha vida Do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente Meu coração Enche minha vida Do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Love-te em mim Move-te em mim Tu tocas minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim 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 Deus e Espírito Move-te em mim Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Eu creio em mim Eu creio em ti Eu olho pra ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, 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 descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida Cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Não sei quantos aqui Uma vitória tem promessas de Deus na sua vida E quem está nos ouvindo tem promessa Mas entenda o tempo de Deus O tempo de Deus é pra preparar você Pra receber a promessa Então vamos cantar juntos essa canção Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã É Deus de Deus É Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Declare aí e diga Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim Sei que os teus olhos Sempre atentos Eles permanecem em mim Seus ouvidos estão sensíveis E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Creio Ele está perto de você Ele está perto de você Querido És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Eu sei Sim, eu sei Sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar Posso enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos Eu creio Eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Eu creio Vai acontecer na tua vida Declare Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que vai Eu sei que vai Deus de aliança Deus de aliança Deus de aliança Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que vai se cumprir Não quero interromper O teu silêncio Oh pai Mas é sombrando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Quem veio ao teu silêncio Não deixe ver-se aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, seja a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 Tô... Tô... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tô... Tô... Se inscreva no canal. Tô... 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 Nossa A CIDADE NO BRASIL Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vive, deixa Deus enviou Seu filho amado Para morrer em meu lugar Na cruz sofreu por meus pecados Mas o sepulcro vazio está Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Enfrentarei Sem erro então Terei vitória Terei na glória O meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Que vivo está Que vivo está Que vivo está O Mãe dolorosa Que aflita chorais Repleta de angústias Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Bendita sejais A voz de simeão A voz de simeão No tempo escutais Crueliz Cruelis profecias Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvir nossos fogos Mãe dos pecadores O céu O céu Manda um anjo Dizer Que fujais Da fúria De herodes Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Voltando do templo Jesus, não achais que sustos sofrestes, bendita sejais, bendita sejais. Senhora das dores, ouvi nossos corpos, mãe dos pecadores. Que dor indesível quando encontrais, com a cruz às costas, bendita sejais, bendita sejais. Senhora das dores, ouvi nossos corpos, mãe dos pecadores. A dor ainda cresce quando contemplais, Jesus expirando, bendita sejais. Bendita sejais, senhora das dores, ouvi nossos corpos, mãe dos pecadores. No vosso regaço, seu corpo abrigais. Com ele abraçada, bendita sejais, bendita sejais. Senhora das dores, ouvi nossos corpos, mãe dos pecadores. Sem filho e tal filho, então suportais. Senhora das dores, ouvi nossos corpos, mãe dos pecadores. Senhora das dores, ouvi nossos corpos. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus em mim Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus em mim Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Só quem já foi órfão Sabe o valor do amor de mãe Só quem já foi órfão Sabe o valor do colo de mãe Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus em mim Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus em mim Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? 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 Só quem já foi órfão Sabe o valor No colo de mãe Acaso não sabeis Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar De um dividir Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti Pelas que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Apaixonar De anteventir Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Também estou aqui Esperar 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 Por quem não me espera em ti Deus que não creem Eu estou aqui Senhor Te amar Por quem não te ama Te adorar Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti Por quem Pelas que não creem Eu estou aqui Senhor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Meu Senhor Estou aqui 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 Que feriu teu sagrado coração Respiro diante dos olhos Mãe, que tanto amou Sou eu, o beijo que o traiu Toda a dor que ele sentiu A cruz que ele carregou Correu pregado no madeiro romano No mim sofreu a dor de um síndrome humano Todo amor tomou meus pecados E fez digno de ter salvação Crucificado por minha rejeição Como uma rosa esmagada ao chão E teu amor tomou meus pecados E fez digno de ter salvação Respiro diante dos olhos Da mãe que tanto amou Sou eu, o beijo que o traiu Toda a dor que ele sentiu A cruz que ele carregou Morreu pregado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um síndrome humano Por mim sofreu a dor de um síndrome humano Por amor tomou meus pecados E fez digno de ter salvação O meu pecado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples humano Por amor, tomou meus pecados Me fez signo de ter salvação Crucificado por minha rejeição Tomou uma roda esmagada no chão Por amor, tomou meus pecados Me fez signo de ter salvação Põe o mão pra cima, vai! Canta bem alto, vai! Com o coração, Brasília! Com o coração, Brasília! Como Marquits! R Já mewoni Por que me importim ? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado, por Deus crimes pecador. Por Deus crimes pecador. Pela triste e dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado, vai morrer por teu amor. Vai morrer por teu amor. Pela cruz tão oprimido, vai Jesus esclarecido. Pela tua salvação, pela tua salvação. De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, vê a imensa compaixão. Vê a imensa compaixão. Inespero desmaiado, perdoai-me, meu Deus. Recebendo desmaiado, recebendo desmaiado. Recebendo desmaiado, recebendo desmaiado. Eis no pano apareceu. Eis no pano apareceu. Eis no pano apareceu. Pouca vez desfalecido, pelas dores abatido. Caio por terra, o salvador. Caio por terra, o salvador. Caio por terra, o salvador. Das mulheres piedosas de Sião, filhas chorosas, é Jesus consolador. É Jesus consolador. Ai que ser a vez prostrado, pelo peso redobrado, nos pecados hidradãos. Dos pecados hidradãos. Dos vestidos despojados, por alguns mal tratados. Eu vos vejo, meu Jesus. Eu vos vejo, meu Jesus. Pois por mim, na cruz pregado. Insultado, mas velado. Eu vos vejo, meu Jesus. Por meus trimes padecestes. Meu Jesus, por mim morrestes. Oh, que grande é minha dor. Oh, que grande é minha dor. O madeiro vos tiraram e a Marcos entregaram. Com que dor e compaixão. Com que dor e compaixão. Com que dor e compaixão. No sepulcro vos deixaram. Sepultado vos choraram. Magoado, magoado coração. Meu Jesus. Meu Jesus, por vossos passos, recebei em vossos braços. Amém, pobre pecador. A mim, pobre pecador. Amém, pobre pecador. Amém, pobre pecador. Amém, pobre pecador. Amém. Se a esperança se apagou. Se a alma segue aflita. Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Esposa e mãe tão sofredora Nessa hora de aflição Encaminho a Deus a minha oração Meu refúgio mais seguro Trago a alma tão ferida Santa Rita, iluminai a nossa vida Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Oh Santa dos impossíveis Exemplo de devoção Tira angústia do meu pobre coração Vossa fronte Vossa fronte leva o espinho Se não há mais solução Se a dor que o peito habita Pede logo a proteção Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Se não há mais solução Se não há mais solução Traz da dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita A proteção de Santa Rita Todo pecador vive um drama Nem sempre é porque quer o pecado inflamar Pais e filhos não se traem simplesmente por querer O pecado segue a vítima e faz perecer Não pense que o teu erro, por maior que pareça Diminuirá o amor de Deus por ti A ponto que te esqueça Deus não pode amar-te mais Do que está te amando agora O amor de Deus é graça E quem o experimenta adora O pecado nos faz cegos demais Nos afasta da graça e da paz É por isso que Deus quis se tornar Um oceano de misericórdia E sustentado amor Vem mergulhar no oceano de Deus Vem experimentar sua graça e perdão Vem experimentar sua graça e perdão Vem Deus não quer saber por onde andou Deus só quer te ver voltando Descansar em tras mãos Vem mergulhar no oceano de Deus Vem experimentar sua graça e perdão Vem, Deus não quer saber por onde andou Deus se quer morando em seu coração O pecado nos faz cegos demais Nos afasta da graça e da paz E é por isso que Deus quis se tornar Um oceano de misericórdia Um sustentável amor Vem mergulhar no oceano de Deus Vem experimentar sua graça e perdão Vem, Deus não quer saber por onde andou Deus só quer te ver voltando Pra descansar em tuas mãos Vem mergulhar no oceano de Deus Vem experimentar sua graça e perdão Vem, Deus não quer saber por onde andou Deus te quer morando em seu coração Coração Vem mergulhar em Deus Dizendo ou, Deus não quer saber por onde andou Coração Dizendo ou, Deus não quer saber por onde andou